A Câmara analisa um projeto de lei que trata do funcionamento das rádios comunitárias. O autor da proposta é o deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, e a gente vai conversar com ele para entender essa proposta. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jaciane. É um prazer falar com vocês. Deputado, o projeto é o 2750 de 2020. É uma proposta que prevê a possibilidade de rádios comunitárias com a suspensão do funcionamento das atividades ou que esteja com o seu funcionamento revogado, elas possam requerer o funcionamento em caráter temporário durante a pandemia da Covid-19. O que diz exatamente essa proposta? Quer dizer, é o funcionamento das rádios mesmo sem licença, é isso? Não, o nosso projeto visa exclusivamente conceder às rádios comunitárias que já têm outorga para funcionamento, que elas continuem funcionando nos períodos de pandemia ou calamidade pública, mesmo que elas tenham alguma dificuldade administrativa. Mas a proposta é para aquelas que já tenham o funcionamento vencido, né? Não, na verdade não. São aquelas rádios que têm outorga em atividade. Para você ter uma ideia, de março desse ano, do ano passado até março desse ano, no pico da pandemia que nós temos atravessado, a Anatel cancelou concessão de mais de 500 rádios comunitárias no Brasil. Rádios que estavam em funcionamento e por algum problema administrativo, falta de pagamento do boleto, falta de comunicação de mudança de endereço ou mudança da composição societária, tiveram as suas transmissões interrompidas por determinação da Anatel. Então o projeto, ele não está anistiando o rádio que já tiveram cancelado as suas concessões, nem permitindo que rádios que estejam operando em desacordo com a realização continuem operando. Ela avisa exclusivamente, Jacine, nesse período de pandemia ou em qualquer momento de pandemia ou de calamidade pública, seja municipal, estadual ou federal, que essas rádios não possam ter interrompido as suas operações. Certo. Então as emissoras comunitárias, as rádios comunitárias, elas precisam estar aí com a sua licença em dia, mas às vezes tem problema com alguma documentação, alguma informação que não foi repassada ainda ao Ministério das Comunicações e muitas vezes tem a sua atividade interrompida por causa desses detalhes, é isso, esses detalhes burocráticos. Exatamente. E muitas vezes, em muitos municípios brasileiros, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, a rádio comunitária é o único meio de comunicação entre o poder público e a sociedade. Campanhas de calendário de vacinação, de orientações sobre condições de asseio, de prevenção de doenças, são transmitidas em muitos municípios unicamente pelas rádios comunitárias. E tem populações que não têm televisão, não têm parabólica, e o único meio de comunicação com o mundo externo é uma rádio comunitária. E quando você encerra a atividade dessa rádio comunitária por um problema burocrático, você está evitando que essa população receba as orientações necessárias nos momentos de pandemia ou de calamidade pública. Então, o projeto visa assegurar que essas rádios continuem prestando um serviço importantíssimo à sociedade nos momentos de calamidade pública e pandemia, só e únicamente nesses momentos. Deputado, durante a pandemia, nesse período de pouco mais de um ano, foram 600 rádios comunitárias que tiveram atividades interrompidas, é isso? Algo em torno de 600 rádios tiveram, entre março do ano passado e março deste ano, as suas atividades interrompidas por problemas meramente burocráticos. De pequena monta, às vezes, a dificuldade de pagar um boleto, a comunicação de uma mudança de endereço, você tem, por ação da Anatel, essa transmissão interrompida, causando por isso um grande prejuízo à população que deixa de receber orientações importantíssimas. Por exemplo, calendário de vacinação contra a Covid, calendário de vacinação de idosos, essas pessoas deixam de ter acesso a essa informação e isso tem agravado muito, principalmente nos pequenos municípios, o avanço dessa doença. Deputado, a proposta, ela teve a urgência aprovada? Exatamente. Eu levei essa solicitação ao Colégio de Líderes na semana passada, tivemos a assinatura de quase todos os líderes do Colégio de Líderes, ela foi levada a plenário e foi aprovada pela quase unanimidade dos líderes no plenário. Agora nós votamos a urgência, vamos votar o mérito, se Deus quiser, ainda essa semana. Só para a gente entender e explicar melhor aqui a questão da importância de ter a urgência aprovada, quando um projeto tem a urgência aprovada na Câmara, significa, deputado, que a proposta pode ser votada diretamente no plenário sem precisar passar pela análise das comissões temáticas da Casa, o que dá uma celeridade e superimportante, deputado, a proposta, a votação do projeto no plenário. Exatamente. A possibilidade de saltar as comissões, deixar de tramitar nas comissões, faz com que o projeto vá diretamente ao plenário. E nesse momento de grave crise de saúde pública, um projeto dessa importância, que vai salvar vidas, é importante que ele tramite com maior celeridade. Então, tivemos a aprovação da urgência e agora levaremos a matéria, a matéria para ser votada no plenário, e tenho certeza que, com a aprovação dessa matéria, nós iremos imediatamente voltar a operacionalizar essas redes comunitárias para fornecer a população brasileira, um importante meio de comunicação para prevenção e para orientação da nossa população de como evitar a pandemia. Deputado, a gente já está chegando ao encerramento aqui da nossa conversa. Eu só queria aqui confirmar com o senhor que o senhor trouxe essa informação. A proposta, ela traz alguma alteração com relação ao conteúdo que as rádios comunitárias são obrigadas a veicular? Porque a gente sabe que tem a questão aí do conteúdo educativo, por exemplo, de serviço público, há alguma mudança em relação ao conteúdo? Olha, a matéria, o projeto não traz nenhuma matéria sobre isso. Nós procuramos focar unicamente que as rádios continuem a funcionar nesse período, porque nós estamos focando justamente nesse trabalho. É no trabalho de orientação à nossa população, principalmente nos momentos de calamidade pública de pandemia, porque esses instrumentos é que vão fazer com que vidas sejam salvas. Nós não trocamos uma abrangência maior do projeto, que isso causaria mais discussão e dificilmente nós conseguiríamos levá-lo ao plenário. Com a restrição, unisclusivamente, da instalação e funcionamento dessas rádios, nós conseguimos dar quase totalidade dos votos dos líderes para que focassem única e exclusivamente no combate à pandemia que nos assola nesse momento. Tá certo. Deputado, a gente agradece a sua participação, os seus esclarecimentos aqui a respeito do projeto 2750 de 2020, essa proposta que trata aí do funcionamento das rádios comunitárias, proposta que teve a urgência aprovada e agora pode ser votado diretamente no plenário. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você pela oportunidade, vamos esperar aprovar esse projeto rapidamente em benefício da nossa população. Nós conversamos com o deputado Aluísio Mendes, do PSC do Maranhão. A gente fica por aqui e até a próxima. Aluísio Mendes